Alô amigos, muito boa noite. Muito obrigado, como sempre, a todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho da Alô Canedo, da Alô TV. Com muito carinho, estamos começando mais uma edição do nosso jornalismo diário aqui, de segunda a sexta, eu e Patrícia Soares, trazendo sempre as melhores informações e as notícias da nossa cidade, Senador Canedo, de Goiás e do mundo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a nossa live e, é claro, boa noite dela, Patrícia Soares. Boa noite, Leno Silva. E boa noite a todos os nossos internautas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí iniciando a semana e, claro, uma semana cheia de novidades e notícias para vocês. Não é isso, Leno? Exatamente. Muita informação. Esse final de semana estivemos aí cobrindo ali a entrega da BMW, que foi sorteada aí pela dupla Célio e Tiago, lá numa live feita no mês de julho, e eles entregaram a BMW. Nós estivemos lá cobrindo todo esse trabalho. Tem também muita movimentação da Guarda Municipal de Senador Canedo aí nesse final de semana, prendendo aí quadrilha com drogas, prendendo aí também carros roubados. Mas quem vai falar melhor desse assunto já já conosco é o nosso colega aqui da Alô TV, meu companheiro Darcy Júnior. Boa noite, Darcy. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Leno. Boa noite, Patrícia. É isso aí, Leno. A Guarda Municipal, como sempre, produzindo bastante e rendendo serviço para a população do Senador Canedo. E é isso que eu falo, né? Você que é aí fiozinho de ouro, não adianta vir aprontar aqui em Senador Canedo, porque aqui nós temos a Guarda Municipal, que faz um belíssimo trabalho, e é claro, você não vai se dar bem. Aliás, o crime não compensa, Patrícia. Isso mesmo, Leno. E é um trabalho excelente, nós vamos parabenizar, e claro que vamos mostrar para vocês. Mas antes disso também, Leno, nós vamos falar aí do Caiado, né? Que eles sancionam o subsídio, mais de 18 milhões aí para a Metrobús, mas não foi só para ela, não. A gente vai trazer essa reportagem completa também, Leno. E tem mais informação, além dessa questão do Caiado aí, Patrícia. É bastante polêmica essa situação aí de subsídio de mais de 18 milhões para a Metrobús. Esperamos aí que a passagem possa diminuir. E já já vamos saber sobre mais esse caso aí. E a Prefeitura de Goianira realizou o primeiro casamento comunitário em drive-in do Brasil, Patrícia. Não, Ivo, nós vamos trazer imagens para vocês, que foi fantástico, viu? Imagens aí desse casamento, fotos aí desse casamento, que foi um casamento, Leno, comunitário. Nós vamos trazer os detalhes também. Não é isso? E olha, claro, daqui a pouquinho o nosso querido Darcy Júnior vai trazer todas as informações aí dessa ação, né? Que a Guarda Municipal está fazendo na nossa cidade, combatendo aí a criminalidade. E a gente agradece muito, né? Ao trabalho desses guerreiros. Já já vamos entrar aqui. A equipe da Guarda Municipal fez aí a averiguação de veículos suspeitos de produto de roubo. Teve também caso de drogas aí apreendidas, mais de 15 tabletes de maconha. Três pessoas, sendo dois homens e um com passagens pelo artigo. Foram aí conduzidos pela Guarda Municipal. Já já todos esses detalhes aí para você, Patrícia. Isso mesmo, Leno. Nós vamos fazer o intervalo ou já vamos de notícia? Vamos de notícia, né? Vamos de notícia. Então vamos lá. Olha só. A dupla Célio e Tiago é boleiro, é? Está dando bola até agora, não apareceu. Ô, Leno, e eu ainda acreditei, viu? Vamos lá, daqui a pouquinho eles disseram que tiveram atraso aí, mas daqui a pouquinho estão chegando. Nós fizemos a matéria lá na Praça Criativa, vamos apresentar para você. Mas daqui a pouquinho estamos aguardando a chegada aqui dessa dupla, né? Aqui da nossa cidade, Senador Canedo. Fez aí uma live maravilhosa, deu uma BMW de presente. E os meninos são show, viu? Já já a gente aguarda a presença deles aqui no estúdio para acompanhar conosco essa matéria que foi feita lá no sábado, Patrícia. Isso mesmo. Olha só, ganhar um carro desse, hein, Leno? Nós vamos saber como é que foi isso, como surgiu essa ideia. Nós vamos trazer. Esperamos que sim, né, Leno? O boleiro me pegou de surpresa, Leno. Olha só. O que acontece? O Ronaldo Caiado sancionou aí essa lei no último final de semana, viu? A lei de 20 mil, de número 20.818, aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás, que concede a subvenção econômica em favor de quem? Olha só. Em favor da AGEAB. Não foi só a Metrobus, não, Leno Silva. A AGEAB, a indústria química do estado de Goiás e a Metrobus, que essa é tão falada, né? Que foi só para ela, não foi só para ela, não. Foram para todas essas aí. Além de permitir o quê, Leno? A abertura de crédito especial para a Secretaria do Estado de Economia. Olha só, por que foi feito isso, principalmente, Leno, quando você traz aqui a questão dos ônibus, né? Será que eles aí estão realmente... vai aumentar a passagem, vai diminuindo? Não é isso, não. O que aconteceu? Com a pandemia, houve a necessidade aí da população desse isolamento social, certo, Leno? Certo. Com esse isolamento social, o que acontece? Os ônibus não puderam parar, não, viu? Mesmo com a diminuição e a redução da frota, houve aí uma necessidade de estar tudo funcionando. Então, assim, a empresa não parou. E com isso, Leno, houve as dívidas, sim, houve a necessidade dessa ajuda. Detalhe aí nessa nova lei que ajuda essas três empresas a princípio, é o quê? Que era 4 milhões o que se esperava. Mas, com essa nova lei, são 18 milhões que vai receber aí para ajudar a restabelecer. Porque a verdade é essa, viu, Leno? É para que a empresa possa restabelecer e os ônibus aí não vai diminuir a passagem, não. Mas vai ter que cumprir aí os compromissos que os ônibus têm, que a Metrobus tem, com todos aí, com todos os parceiros. Entendeu, Leno? Bacana, não é? A pandemia está modificando todos os hábitos, inclusive o poder público está tendo que fazer essas adequações. E eu espero que a população possa ter aí o privilégio, Patrícia, de ter aí melhorias, tanto na redução da passagem dos ônibus, quanto aí essa, digamos, essa situação dos encargos públicos devem ter aí uma, acho que uma pulverização em parcelas muito pequenas para que as pessoas possam conseguir aí colocar suas contas em dias, porque está difícil para todo mundo, Patrícia. Exatamente, está difícil aí para todo mundo. E outro detalhe, Leno, então, esse subsídio aí foi aprovado pelos deputados no dia 23 do sete, viu? Então, durante esse período aí, em sessão remota, que houve essa sessão na Assembleia, que houve a aprovação dessa nova lei aí, que aí foi sancionada. Então, já havia essa aprovação na Câmara, logo depois, nos deputados, viu? E sancionada, ou seja, que passa a valer quando o caiado aí mete a canetada, Leno Silva. E foi esse final de semana que isso aconteceu. E é o que você falou, os nossos desejos, nós esperamos, sim, que venha com isso uma melhora, uma melhora na qualidade desse atendimento, uma melhora aí dessa frota aí, né, das qualidades, em termos geral, né, Leno? E que volte também a quantidade de ônibus, porque nós sabemos aí que está pouco, viu, Leno? Voltou tudo aí, os ônibus parecem a reclamação que não voltou, não. É, o pessoal reduziu aí a frota de ônibus, né, então, acaba que a lotação, parece que o pessoal gosta que anda, é super lotado mesmo. Deve ser pra, porque o Corona disse que não anda de ônibus, né, só de carona. Corona só anda de carona. O Flávio Figueira, ele está dizendo aqui que o som está baixo, obrigado pelo feedback aí, Flávio. A Lanúcia Vitória de Aquino, dando boa noite, como sempre, nos acompanhando. O Cleo Berauquino, o Osmar Cruz, a Andressa de Oliveira, o Christopher Aquino, hoje tem show sertanejo, está perguntando aqui, estamos aguardando a dupla chegar aqui. O Lucas Cabral, o Marciano Gomes, o Fernando Marcos, o Itamar Martins, meu querido amigo Itamar Martins, o Imago, acompanhando aqui também a nossa transmissão. Patrícia, e por falar em pandemia, né, antes da gente falar aí dessa promoção bacana do Série Tiago, que aconteceu lá na Praça Criativa, a entrega dessa BMW, essa pandemia também aí está trazendo novos hábitos. Tivemos lá um casamento comunitário lá na cidade de Goianira, estilo drive-in. Como é que foi essa história, Patrícia? Olha só, Lendo, vocês conseguem acompanhar aí nas imagens, olha que bacana. É o pessoal que quer casar, viu, Lendo? Com pandemia, sem pandemia, olha que bacana. Trinta noivos que foram aí agraciados por esse casamento. Lendo, sabe qual é esse casamento? É aquele casamento comunitário que as cidades costumam fazer. Mas, diante da pandemia, de tudo isso, é o reinventar da população. E esse reinventar está aí nos formais de casamento. Lendo, o povo não fica sem casar, não. Com Covid, sem Covid. E, assim, muito bacana esse casamento, porque, olha só, foi ecumênico, viu? Teve, por quê? Teve representante da Igreja Católica, representante espírita, representante das igrejas evangélicas. Então, foi aí um culto que foi feito para celebrar esse matrimônio. E muitos casais que participavam, que já moravam junto, que tinham esse sonho. Lendo, olha as noivas aí, a gente consegue perceber as noivas aí no carro. Um casal, parece que foi um casal que representou todos ali os demais que estavam dentro dos carros. Foi sorteado ali entre os casais. E um casal ficou lá no altar representando os demais e os demais todos dentro do carro. Isso mesmo. Fez aquela simbologia ali. Foi simbólico, mas depois assinaram os papéis, viu, Lendo? Teve jeito, não. Estão casados, sim. Outra coisa. A cidade, a administração municipal, tomou todos os cuidados com relação ao Covid, tá? Entregando kits com álcool em gel. Então, as lembrancinhas de casamento aí, realmente foi muito diferente dessa vez, Lendo. Foi lembrancinhas com kits de prevenção e cuidado aí contra o Covid, Lendo Silva. Então, parabéns aí a todos esses novos casais aí, casas que já estavam juntos, mas que agora oficializaram esse casamento de uma forma diferente. Parabéns à administração de Goianira, que a gente vê aí inovando e atendendo os desejos da população. Parabéns a todos, os casados e a Prefeitura por essa iniciativa que, com certeza, Lendo Silva, fez a diferença na vida desses casais, não é verdade? Parabéns lá, Prefeitura de Goianira, né? Parabéns ao Prefeito Carlão, que promoveu aí junto a sua assistência social esse casamento muito bacana, inovador em tempos de pandemia, né? Como diz a manchete aí, quem quer, dá um jeito. Então, não é quem quer dar, dá um jeito, não, né, Patrícia? Ô, Lendo, o Cássio falou assim, ó, agora não tem desculpa. Então, com essa iniciativa aí de Goianira, Carlão, com essa iniciativa aí do Carlão, que está à frente da Prefeitura de Goianira, Lendo, eu estou achando que vai aparecer mais casamento por aí, viu? Tem desculpa, mas não. Carlão, o cupidão. Parabéns. É importante, Patrícia, porque as pessoas planejam ali a sua vida, né? É lógico que quem está casando agora começou a se preparar isso há um tempo atrás, né? E veio essa pandemia e a gente torce muito para a felicidade de todos esses casais. E tomara que essa doença seja de vez aí erradicada do nosso planeta e que nós possamos voltar à normalidade. Isso mesmo, Lendo. E lembrando aí quem estava aí com os seus casamentos marcados, né? Tem essa parte, dessa triste aí de quem estava com o seu sonho do casamento pronto, que vai ter que adiar por mais um pouco. Agora está começando a voltar, viu? Lendo os casamentos aí. Porém, com limitação, limite de quantidade de convidados. Tem todo aquele processo que tem que fazer. Outra coisa, viu? Tem prefeituras aí que mesmo assim, com todas as medidas e com todos os cuidados, não estão liberando esses casamentos. Então fica aí, é bacana, a gente dá risada da questão, a gente gosta aqui de brincar mesmo, né? Que agora não tem desculpa. Mas parabéns aí, é uma forma que a população tem de se reinventar. Detalhe, Lendo, não é tão cedo não, tá? Então quem planeja fazer um casamento aí esse ano tem que buscar novas ideias, sim. Porque, infelizmente, não temos boas notícias para a erradicação aí do Covid-19, Lendo. Infelizmente, né, Patrícia? Mas a gente vai aqui torcendo e pedindo a Deus que essa vacina seja logo aí criada. Já tem algumas em teste, um da fora. Nós esperamos aí que isso possa ser solucionado o mais breve possível. Patrícia, é o seguinte, eu quero lembrar a todos os nossos telespectadores, a população aqui de Senador Canedo, da nossa querida cidade de Bonfinópolis, que amanhã a Alô TV, mais uma vez, estará inovando aqui na sua programação. Nós estaremos trazendo amanhã, na nossa publicação do jornal, às 19h, 19h15, agora todos os dias, a primeira rodada de pesquisas registradas aqui da eleição 2020, dos pré-candidatos, na cidade de Bonfinópolis e também na cidade de Senador Canedo. Amanhã, então, estaremos aí com a primeira rodada das pesquisas eleitorais de 2020, que você vai ver mais uma vez aqui, com exclusividade e inovação da sua Alô TV. Vocês estão todos convocados para amanhã acompanhar conosco a primeira rodada de pesquisa. E a Alô TV contratou aí o Instituto Pódio para três rodadas de pesquisa daqui até o dia 15 de setembro, que são as convenções, dia 16, né? Até o dia 15 teremos três rodadas de pesquisa aqui em Senador Canedo e também na cidade de Bonfinópolis. E a nossa produção aí está estudando, inclusive, talvez, Bela Vista e Caldazinha. Mas amanhã, então, a primeira rodada de pesquisas exclusiva aqui da sua Alô TV, pesquisa registrada no TRE, um grande abraço a todos lá do Instituto Pódio de Pesquisa, sempre aí com grandes acertos nas suas pesquisas eleitorais, Instituto Antigo, e que a Alô TV traz amanhã para você, com exclusividade, a divulgação dessa primeira rodada. Teremos, então, três rodadas antes das eleições e estamos planejando aí uma rodada semanal de pesquisa durante o período das eleições, propriamente dita, durante a campanha eleitoral, né? Então, você vai acompanhar amanhã, já começa a compartilhar aí, curtir a nossa página. Amanhã, inclusive, teremos prêmios aqui para os telespectadores. E, é claro, a partir de quarta-feira, o jornal Alô Canedo circulando por toda a cidade aí, Canedo, senador Canedo, Bonfinópolis, receberão aí os exemplares do nosso jornal impresso com toda essa pesquisa. Bacana, né? Bem bacana, Lênor. O Alô TV sempre à frente aí, trazendo novidades e trazendo o que a população precisa, que é a informação. Lênor, em tempos aí de política, né, que iniciamos esse período e essas pré-campanhas, o pessoal quer saber da política. Parabéns, Lênor Silva, parabéns aí por essa iniciativa, que, com certeza, tá? Vai trazer a diferença na nossa cidade de senador Canedo. Lênor, pode mandar aqui uns abraços? Claro. Então, vamos lá. O Márcio Alves está dando boa noite. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. A Maria Mercês está falando assim, ó, boa noite, Lênor, Patrícia. Essa TV é ótima, eu gosto muito de assistir. A Maria Mercês... Maria Mercês, que me mandou uma mensagem no WhatsApp esse final de semana, agradecendo, né, a gente, ela estava hospitalizada, e agradecendo ali que a gente torceu e que registrou aqui a recuperação dela, e ela falou que vai nos convidar para um almoço lá, eu e você, hein? Então, Lênor, olha que bacana, e nós iremos sim, viu, Maria Mercês? Com o maior prazer, satisfação, nós fazemos questão, inclusive, né, Lênor, de participar e de partilhar e de comemorar, né, essa vitória aí de você estar em casa. É claro que nós iremos sempre, é uma satisfação. A Carlynda Moraes está perguntando se tem sorteio, ela disse que está mal acostumada, Lênor Silva. Olha só, Carlynda, hoje não, né, Carlynda? O sorteio é amanhã, hoje é segunda-feira, né, não deixamos para amanhã, apesar que a nossa audiência, graças a Deus, agora 50 pessoas nos acompanhando ao vivo, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, mas amanhã, a partir de amanhã, teremos sim, sorteio aqui, bem bacana para você que está acompanhando, curtindo e aí também comentando a nossa live, né? Mas vamos fazer o seguinte, Patrícia, não vamos deixar passar a batida, não, vamos sortear uma pizza grande hoje? Uai, vamos. Uma pizza valendo, então, a produção aqui, quem manda... Que se vire aqui, ó, produção, vamos lá, mexe nos 30, hoje tem uma pizza. Uma pizza grande, o Osmar vai começar já já anotar ali o nome das pessoas que estão participando conosco, e no finalzinho da live, então, vamos sortear uma pizza grande aí, bem gostosa, bem saborosa, o presentão da Alô TV. Isso mesmo, ó, você viu que veio a minha mão ali, Helena? Olha só, pessoal, quem quiser participar aqui desse sorteio conosco, quem quiser patrocinar aqui esses sorteios, o Heleno, quer ser nosso parceiro da Alô TV, entre em contato aí com a produção, que é claro que nós iremos divulgar aí a sua empresa, viu? Então, mande para cá, que nós vamos dividir no pizza aí por enquanto, mas pode ter outras coisas, né, Heleno? Pode ter sanduíche, pode ter um monte de coisa aí para vocês, e a nossa intenção é essa, conta. Foi até bom você falar essa situação, eu queria explicar aqui para os nossos telespectadores, algumas pessoas estão perguntando sobre a promoção que a gente anunciou aqui do Acelera Canedo. A promoção está de pé, nós estamos aguardando aí a chegada da moto que veio aí da cidade de Manaus, lá da Honda, né, o modelo que a gente comprou com essa pandemia também aí, houve um atraso na entrega, mas acredito que a partir de quarta-feira, depois de amanhã, já estaremos com a promoção no ar, vai ter todo dia aqui muitos prêmios para você, não no nosso jornal, mas no programa que entra na sequência, que é o Acelera Canedo, a partir também de quarta-feira, agora começaremos as entrevistas com os pré-candidatos a vereador, você que é pré-candidato a vereador, pode entrar em contato com a nossa produção, pedir para colocar o nosso WhatsApp aí para você, 99161303, você pode se inscrever para que a gente possa aqui fazer o sorteio daqueles candidatos que irão comparecer aqui, teremos aí a condução dessas entrevistas pelo nosso diretor aqui de redação, o professor doutor Sérgio Gomes, o querido Serginho Song, ele que vai conduzir essas entrevistas aí com os pré-candidatos a vereador. Já tem uma lista grande aí, a partir de quarta-feira a gente começa a anunciar aí para a galera quem serão os entrevistados da semana, Patrícia. Isso mesmo, Leno. A Marlene está dando boa noite, a Maria do Carmo está dando boa noite também, ela que ganhou uma pizza aí, viu, Lenta, já entrou aqui novamente, está participando de novo, Maria do Carmo. A Jailma Silva está mandando assim, ó, deixa eu ver se desceu. Beijo para a Patrícia, foi cobrir o evento do Roma Futebol Clube Feminino em pleno Dia dos Pais. Da próxima você vai bater uma bola com a gente, time master das veteranas. Jailma, um beijo para vocês e para vocês, as meninas aí do Roma Futebol Clube Feminino e para os meninos também, viu, do Roma Futebol, que eu estive lá, que fui muito bem recebida. Um grande beijo para vocês. Amanhã, Jailma, estou esperando o videozinho para a gente poder colocar aqui e colocar no ar, claro, que foi um evento, viu, Leno? Aquele que nós trouxemos a Jailma aqui para falar sobre essa iniciativa e teve essa primeira seletiva aí do Roma Futebol Clube Feminino, Leno. Parabéns, e hoje a Jailma, inclusive, parabenizou você para mim durante o almoço. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Bola, lá do hashtag BolaRestaurante, aqui a comida mais gostosa do PF, mais gostoso do senador Canedo, é aqui no hashtag Bola. Amanhã, então, tararemos essa matéria completa aí lá da Peneira, é a Peneira que chama, né, lá do Roma. Seletiva. E ela falou para você que você vai... Você sabe o que é Master, né? É, eu sou Maza, né? A que joga com a bengala. Ô, Leno, eu estou nesse time. É uma maneira educada de falar que você está no time da terceira idade. É, certeza. Leno, é 40 anos, né, filho? Eu faço 40 anos, é claro que eu vou para as Master mesmo, mas será uma honra, viu? Lógico que tem muitos anos que eu não jogo futebol, mas não custa nada que eu acho que vale a pena, né, é a gente estar junto ali naquele momento de prazer e de lazer. Um grande beijo a todos vocês. Só 40? 40. Parece mais? 45, alguma coisa. 45, alguma coisa. Vamos lá. Esse dezembro eu já entro para o Enta, viu? Vamos lá, 45, 1, 2, 3. Vamos lá. Marlene Oliveira, um grande abraço. Martina, Albertina Silva dando boa noite para nós. Aqui todos amanhã. Alô, Canedo. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live da Alô TV, a nossa produção participando. A Jayma, você já leu a participação dela. Vamos fazer o seguinte, Patrícia. Olha, vamos trazer a nossa primeira matéria aí, que foi feita no sábado, por mim, lá na Praça Criativa. A dupla aqui de senador Canedo, Célio e Tiago, fizeram a entrega ali de um automóvel, BMW, que foi sorteado lá na live que eles fizeram no mês de julho. E aí eles entregaram essa BMW, nós estivemos lá conferindo a entrega, estava participando o prefeito, várias pessoas. E o Célio e o Tiago se comprometeram a vir hoje ao vivo aqui no estúdio, mas ainda não chegaram. Enquanto você assiste a matéria, a gente vai conseguir aqui tentar falar com eles por telefone para saber se ainda haverá participação deles hoje à noite. Daqui a pouquinho você não perca aqui todas as informações do trabalho da Guarda Municipal do Senador Canedo, com o nosso querido Darcy Júnior, a guarda que vem fazendo um excepcional trabalho aí, fortalecendo a segurança do cidadão canedense. É já, já, depois dessa matéria. Vamos acompanhar. E aí sim, amigos, olha como nunca, estamos aqui registrando ao vivo a entrega desse super-crêmio para o Pedro, apresentando aí da pública Sérgio e Tiago, mostrando toda a credibilidade, eles fizeram uma live aí no mês de julho. E o Pedro foi um feliz ar, que veio aqui hoje, recebeu das mãos do prefeito municipal de Rio Lentes a chave desse super-presente. E agora a gente quer saber o que a gente está sentindo nessa hora. Vida aí pra nós, Pedro. Parabéns e que você curta esse prêmio com muita saúde e alegria. Obrigado. Acho que eu me sinto... Parabéns 4, né? Não tem jeito. O presente que você mesmo espera vem pra você. Te falta um presente de Deus. E é muito bom fazer parte, né, da história aí de vocês, de estar participando de um pequeno, descobrindo o talento do Sérgio e Tiago, que eu descobri através do Ricardo e dos amigos do comum. Então é só muita alegria, muita gratidão infinita, né? E, cara, o senador Cadeiro também tem o prefeito, todos nos recebendo aqui também. O prefeito falou, né, a rua até asfaltada aí pra gente poder rodar com o carro. Então, só quero agradecer. O sentimento é esse. Gratidão e me sentindo abençoado. Não tem outra palavra, não. É isso aí. Sucesso eu também ficaria sem palavras com o presentão desse, né? Mas aqui os artistas, os pratos da nossa casa, o orgulho do senador Benito, o Sérgio Tiago, o presentão desse aí vale a pena. É o formamento desse trabalho. Exatamente. A gente, só a gente sabe o trabalho, como foi tudo, pra gente estar realizando essa live, pra estar organizando esse carro de sorteio. Foi uma atuação do nosso empresário Divino Lemes. O que eu estava falando, foi uma atuação do nosso empresário Ricardo Queiroz, veio aqui o Divino Lemes pra fazer entrega desse super prêmio, pro cara abençoado. Eu não tenho o que dizer, porque algumas pessoas, a minoria, né? Às vezes duvida, ah, isso é fake news. Mas aí a gente entende que nesse meio artístico, existe muito disso das pessoas que só querem o mal. A gente está aqui fazendo o bem. As pessoas acham que a gente está querendo puxar proveito, tirar, sei lá, não sei nem explicar. Mas estou feliz de estar aqui hoje. Estou feliz pela conquista do Pedro. E estou feliz demais por estar aqui com vocês, com o prefeito, com o meu irmão, com a ULOTV. Obrigado, Lemes. É isso aí. A gente que agradece. Você está sem palavra, você tem palavra para complementar. Vamos lá. Olha, esse projeto é um sonho nosso. Uma live, uma estrutura testa que a gente fez. Depois que vocês assistem lá, vai ter o nosso canal do YouTube Série Thiago para acompanhar a live. E, cara, é só agradeço a Deus, a minha família, os amigos que a gente tem com perto, os meninos que apoiaram a gente. E é isso aí. Estou muito feliz pelo tempo. Obrigado. E o prefeito Guilherme fez as normas aqui hoje e lembrou, né, asfalto novo por toda a cidade. Aí, a BMW não vai ter nenhum tipo de padrão de suspensão. Pode rodar tranquilo. Pode rodar tranquilo, Leandro. E se for rodar à noite, vai rodar clarinho, né? Todas as leds instalando em todo o município. Então, é coisa boa, coisa top de linha, como diz o Tigrão. E parabenizando lá tudo o que eu vi acontecer aqui. Senador Caneda é um grande sonho na cidade como um todo. E os sonhos aqui se realizam, não é, Sérgio? Não é, Tiago? Os sonhos aqui se realizam. Então, que o sonho dos meninos aqui, vamos dizer assim, da dupla, de pegar a estrada para esse Brasil já lá fora, aconteça. Que o Pedro tenha sucesso com a máquina, né, e vai custir legal aí com asfalto novo, sem ter problema de suspensão. Estamos juntos, que todos tenhamos possibilidade de ter muita saúde e que essa pandemia acabe. Parabéns aí, o Leandro, para a reportagem. Parabéns a senador Caneda. Vocês não sabem o tamanho da divulgação que vocês estão fazendo do nosso município, nessa rede social, nessa internet mundo atuada. E que vocês tenham todo o sucesso do mundo. Não é isso, senhor? É isso aí. Todo o sucesso do mundo. Eu quero dizer, pessoal, o que achou que era feliz, mas eu disse que você ficou bom, rapazinho, que é verdade. Faça com uma ação do Sérgio Tiago. Participe da próxima, quem sabe até me dar. Não sei nem qual vai ser o outro prêmio aí, mas Sérgio Tiago, a senhora muda de seriedade, credibilidade, sucesso e orgulho do senador Caneda. Eu já estou encerrado o tigrão, mas o ganhador quer dar mais uma palavrinha. Vem aqui conosco, você falou que tinha mais aula. Eu falava que é claro, você é que é a peça principal para te reparar bem de mais uma vez. Obrigado. Não, mas eu só queria lembrar que tem a meio de cálculo, tem todo esse monte de coisa que eu comprei, mas a gente não pode esquecer. Três toneladas, né, Richard? Três toneladas de alimentos arrecadados aí, que vão se tornar a cesta básica, chegar a quem precisa. Então, é um ciclo de imposto que vai se construindo e vai multiplicando. Então, além disso, que está aqui, de todos os que você me falou, vai ter mais gente também que se merece desse movimento todo que os meninos do prefeito do senador Canedo fez para isso só na realidade. Muito bem, olha, o primeiro gosto de dizer nas suas apresentações, esse pai herói, ele é pai dessa turma bacana. Meu amigo Chilão, vem pra cá, meu filho. Isso aí, Leandro. que nós vamos fazer a próxima live que tem a equipe do Ricardo, que nós, os parceiros, vão sortear uma moto, zero quilômetro, um carro popular, zero quilômetro, e também, uma não de pobre, uma evoque, vai ser a próxima live. O que é esse? O que é esse? Não, Tigrão. Em seu nome, parabéns pelo sucesso, seus filhos, parabéns pelo seu trabalho, sou fã da sua comunicação. Eu faço das palavras do TV, está aqui, o senador Caneiro precisa de gente que faça diferente. A Alô da TV está aí, mostrando todo esse trabalho, que a gente faz pra você, em nome de você, o camarada de todos os pais de senador Caneiro. E a Alô TV continuará mostrando tudo o que acontece na cidade. Parabéns a todos, e até a próxima, o Lancher Roker, essa é um treino de gente, e é claro, você vai assistir a transmissão também na Alô TV, combinado? Combinado, tá? Combinado. Um abraço, parabéns, dele, parabéns, a Alô TV, a melhor informação é aqui, bebê. Vamos fazer uma foto com o Machado, pegando com o peso. Festa bacana, parabéns aí, a dupla Célio e Thiago, parabéns ao ganhador, que ganhou lá de São Paulo, estava dormindo quando a live aconteceu, eles ligaram, o cara nem acreditou, mas é isso aí, é importante, é a credibilidade, e eles me ligaram aqui, estão chegando aqui, dizem que ainda vai chegar a tempo de pelo menos cantar uma moda para nós, vamos ver se esse menino é bom mesmo, eles cantam muito. Bom demais, Lênia. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Tigrão, que é o pai da dupla Célio e Thiago, sempre aí um grande comunicador aqui da nossa cidade também, e a gente fica muito feliz em ser lembrado nesses momentos, Patrícia, sempre a Alô TV requisitada aí, o trabalho do jornalista Lênia Silva, para trazer essas informações de credibilidade para a nossa cidade, então, fomos requisitados ali pela dupla Célio e Thiago, fizemos lá a transmissão ao vivo e também essa matéria aí para a reportagem de hoje do nosso jornal, e a gente fica muito feliz com a credibilidade que as pessoas, quando nos procuram, retratam isso, falam, Lênia, eu quero que você vá lá, porque realmente o jornalismo que vocês produzem aí na cidade, ele tem bastante credibilidade, então, a gente fica muito feliz com isso, Patrícia. Claro, Lênia, e merecida aí os elogios, porque realmente o Alô TV tem esse compromisso com a população, que é o quê? Que é trazer o que está acontecendo em senador Canedo, e claro que essa informação é bem bacana, que pena que o ganhador não foi de senador Canedo, viu, Lênia Silva? E o prefeito ainda falou assim, que reformou as ruas tudinho, com asfalto novo, porque era andar de BMW, mas a BMW foi embora para São Paulo, mas está bom, foi ganhou, olha, Patrícia, por falar em senador Canedo, por falar em segurança, esse final de semana nós tivemos aí mais um grande trabalho, como sempre, da nossa GCM, e quem estava acompanhando tudo isso era o meu amigo Darcy. Darcy, quais foram aí essas ocorrências feitas pela Guarda Municipal? Boa noite, Boa noite, Leandro. O pessoal, as equipes da Guarda Municipal sempre atendendo de pronto os requerimentos da sociedade, foram acionados via central de vídeo monitoramento da cidade, para atender uma averiguação de veículos suspeitos de furto e roubo. Ao se aproximarem próximo ao veículo, ali na região do conjunto Morada do Morro, constataram ali no procedimento de abordagem que o veículo tratava-se realmente de um veículo de caráter geral. Ao entrevistar ali os condutores do veículo, observaram que havia alguns produtos ilícitos de entorpecente dentro do veículo, fizeram ali uma entrevista com os ocupantes do veículo que identificaram que na residência haveria mais situações ilícitas. A equipe se dirigiu até o local, logrou êxito em encontrar o segundo veículo roubado, porque um só é pouco, dois é bom, mas três é demais. E aí estão as fotos para a população acompanhar. Tinha um terceiro veículo, também produto de furto e roubo. Três carros? Três carros roubados com essa quadrilha. Aí tem um Celta, um Uno, né? Um Uno e um Gol. Um Gol. E interessante que o Gol não tinha lugar para eles guardarem na mesma casa, então eles compartilharam o depósito do veículo com o compadre. Estava na casa do compadre. Tem matéria, Darcy. Tem matéria, Lendo. Vamos acompanhar, então. Olá, Lendo Silva. Alô, TV. Estamos aqui agora acompanhando a ocorrência da Guarda Municipal do senador Canedo. Acabou de tirar três indivíduos de circulação onde estavam em flagrante delito com veículo roubado. Mais de um veículo. Três veículos roubados e faziam a prática do tráfico de drogas. Falar aqui com o GCM Nogueira que vai dar mais detalhes a respeito da ocorrência. Boa tarde, Darcy. Boa tarde ao pessoal de casa. Boa tarde, Lendo. É isso aí. A gente teve informação do nosso monitoramento que havia um veículo que seria produto de furto circulando na avenida da nossa cidade. De imediato, a gente foi em busca desse veículo. Encontramos ele na Avenida do Comércio. Nós fizemos abordagem nessa abordagem em conversa ali com o condutor. Ele nos informou que não sabia se tratar de furto, mas que na casa dele haveria outro veículo. Então, nos convidou para ir até a residência. A gente foi até a residência. Na residência, encontramos outro veículo furtado, produto de roubo. e também na casa do compadre dele haveria outro veículo. Somando, então, três veículos roubados, além dessa grande quantidade de droga que foi encontrada na casa do suspeito que estava conduzindo o veículo roubado. Aqui, você pode ver que aqui tem maconha, cocaína, né? E é isso aqui, né? Aqui tem aproximadamente quinze quilos de droga ao todo. E aí, as fontes tiradas da rua e trazidas aqui para a Delegacia de Polícia do Senador Canedo. É isso aí, Leandro Silva, Patrícia. Mais uma excelente ocorrência da Guarda Municipal do Senador Canedo que tira de circulação esses maus elementos. Parabéns à nossa Guarda Municipal. Parabéns a todos. Pô, Silvio. E quero informar que aqui no Canedo nós vamos aceitar esse tipo de conduta. Aqui no Canedo, ou muda de conduta ou muda de cidade. Porque a Guarda Civil está na rua para coibir esse tipo de ação. Então, tá aí. Um abraço a todos. É isso aí, Leandro Silva, Patrícia, população do Senador Canedo. Isso é um grande exemplo de como a tecnologia pode ajudar a segurança pública da sociedade. Central de Vídeo Monitoramento identificou o veículo, acionou as equipes que estavam mais próximas para atender a ocorrência, lembrando que poderia ser tanto da Guarda Municipal, quanto da Polícia Militar, porque trabalham em conjunto. Desde 2013, esse sistema vem funcionando e operando no nosso município. O triste aí é a gente observar que, além de incorrer em crimes aí de furto, de roubo, tráfico de droga, mais de 15 quilos de droga retirados aí de uma só residência. e o pior de tudo, onde a boca funcionava, tinha crianças, cinco crianças dentro de uma casa, uma situação deplorável, as equipes me informou, o estado de sujeira na residência, muito suja, o mau cheiro da droga a qual aquelas crianças estavam submetidas. Muito difícil, mas, graças a Deus, parabéns à equipe da Guarda Municipal, que fez um bom trabalho e tirou do meio da sociedade essas pessoas resgatando essas crianças. Isso aí, Darcy. Darcy, e foi preso a mãe também, estava todo mundo que estava, inclusive o parente que estava ajudando no espaço para guardar as coisas, foi todo mundo, foi conduzido, como que vai ficar isso aí? A GCM, que fez esse excelente trabalho, parabéns a toda a equipe, viu? Parabéns pela excelência no trabalho de vocês e tem feito a diferença, sim, na nossa cidade e a gente conta mesmo com vocês. Mas me conta isso aí, Darcy, qual que é o procedimento depois de feito tudo isso aí? Eles foram encaminhados à delegacia, eles vão responder processos e essas crianças foram para o Conselho Telau ou ficaram na casa de parentes? Conta tudo para a população. Com relação às crianças, como tinha um responsável, no caso a avó, materna, ficou com a tutela provisória das crianças, porque a mãe, o padrasto e o cunhado, o compadre, ficaram recolhidos à disposição da justiça, autuados em flagrante, e acho muito difícil o juiz não converter essa prisão aí. E eu vou ser sincero para vocês, como o nosso GCM bem falou, Nogueira, muda de cidade ou muda de vida. Senador Canedo não vai permitir o crime se perpetuar aqui dentro dessa cidade. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Agência Prisional estão agindo em conjunto. Vão trabalhar e vão estar tirando, limpando as ruas da sociedade. O triste, Patrícia, é porque o cunhado, eu acredito que nem sabia que o carro era roubado. vai responder aí uma receptação no mínimo culposa. Agora, difícil vai ser o advogado provar que ele só tinha culpa. Exatamente. Mas isso aí, né, Leno? É o preço, aliás, com esse tanto de droga na casa, dar-se dificilmente com essa movimentação toda aí, mas a gente acredita e está até que se prove o contrário, né, Leno Silva? Vamos esperar aí a apuração, mas a gente fica muito feliz com o resultado. triste pelas crianças, triste pela situação, mas muito feliz pelo trabalho aí da GCM que está fazendo mesmo a sua ronda ostensiva na cidade e olha só, isso aí é experiência, viu? Por quê? Porque eles viram o movimento, é uma coisa que foi pego na rua, no trânsito, e aí chegou-se a esse lugar com essa quantidade de drogas. Isso aí é experiência de trabalho, isso aí é atenção, estarem atentos no que estão fazendo. Um grande beijo aí a toda a GCM de Senador Canedo, vocês são bons mesmo. Parabéns a toda a GCM, a gente não cansa de enaltecer o trabalho deles, imagina esse pessoal se tivesse um prefeito que investisse para valer na Guarda Municipal, né? É o que a gente torce aí, eleitor, está chegando aí o momento de você escolher o novo prefeito, o próximo prefeito Senador Canedo, temos aí vários candidatos na disputa, pré-candidatos, esse ano é ano de você escolher quem vai comandar o nosso município. e é claro também, a Câmara de Vereadores estará aí sendo renovada através do seu voto. É hora do eleitor ter consciência e fazer aí corretamente o seu dever. Por falar em política, Patrícia, agradecer aqui a participação do meu amigo Darcy Júnior, parabéns a todos aí da Guarda Municipal do Senador Canedo e quem está na bronca aí e mandou um recado, já chegou agora há pouco aqui através do WhatsApp, a nossa produção muito ágil, já vamos postar então, é o ex-prefeito Misael de Oliveira, Misael de Oliveira que circula aí nos grupos de WhatsApp, da fofoca política e ele haveria de, parece que o deputado Sinaldo Júlio Pina tinha dado um tumé lá no PDT, então são as notícias que circulam hoje na rede social que o PDT tinha sido aí tomado pelo deputado Júlio Pina mas o Misael manda um recado então você acompanha agora olha, você que acompanhou agora em há pouco conosco que é a matéria aí da BMW do Sérgio e Tiago você vai acompanhar eles já estão aqui conosco ao vivo eles vão falar um pouquinho mais do sucesso dessa promoção da nova live que vai vir aí e é claro que dia que eles vão estar aqui fazendo shows as para nós aqui da Alô TV é depois dessa matéria do Misael acompanhe meus amigos minhas amigas e senador Camilo pelas redes sociais circularam durante o dia áudios de que o PDT não teria candidato nas próximas eleições a pré-candidatura a prefeito eu estou gravando este vídeo para lhes tranquilizar e lhes afirmar que o PDT sim vai ter sim pré-candidato a prefeito agora nas próximas eleições eleições e o nome que estará na disputa será o meu aqueles que sorrateiramente tentam puxar o tapete do nosso partido fiquem tranquilos me enfrentem num voto deixem a população escolher e é ela que julga é ela que escolhe quem deverá ser o próximo prefeito de senador Canedo então eu os tranquilizo o nosso nome está à disposição dessa pré-campanha e nós vamos levá-los tanto o meu nome como os pré-candidatos a vereadores até o dia da convenção convenção e seremos se Deus quiser vitoriosos nas próximas eleições meu muito obrigado e boa noite a todos fiquem com Deus um pouquinho como é que é podemos ir já está no ar está valendo então olha lembrando a você que daqui a pouquinho teremos aí uma luz para você toda segunda-feira às 20h 20h melhor dizendo tem aqui o pastor Douglas Borges com um programa bem bacana assim que terminar aqui a nossa live do jornalismo começa então uma luz para você toda segunda-feira você acompanha esse programa olha tem reportagens tem palavra de Deus tem louvor tem muita coisa bacana com você já já com Douglas Borges aqui uma luz para você e olha eu quero trazer aqui um boa noite muito especial desses artistas que brilhantam aqui a nossa cidade você acompanhou aí nas nossas redes sociais ao vivo no sábado a entrega de um super automóvel BMW que foi sorteado aí na live de Sérgio e Tiago e eles com muita alegria você que acompanhou agora há pouco também a matéria dessa entrega você vai acompanhar então agora um bate-papo com esses meninos que são talentos aqui da nossa cidade que fazem aí realmente um belíssimo trabalho artístico e agora com essa inovação premiando aí as suas lives e olha uma BMW lindona daquela eu queria em você Patrícia ah queria toda hora né agora Leno como é que foi isso vamos dar o boa noite deles vamos lá então boa noite meninos sejam muito bem-vindos e claro que nós queremos saber eles que estão aqui ao lado nossos únicos tão chiques hein Leno ó sejam bem-vindos dá o boa noite de vocês que nós já já vamos falar desse sorteio será que vai ter outro mesmo boa noite gente boa noite olha para nós uma alegria muito grande estar participando desse desse programa maravilhoso agradecer a Patrícia Soares o Leno Silva tamo junto obrigado a cada um de vocês que está assistindo está acompanhando tá bom Leno mais uma vez queria agradecer o convite tá bom para nós é um prazerzão estar aqui o prazer é todo nosso e você meu amigo fala também ou só canta quando eu vejo o câmera assim eu fico tremendo até parece perdeu o medo desse tremendo tem que acostumar e olha só vocês estão aí estreando o nosso novo cenário que é o programa acelera caneda é um festival de prêmios é claro a gente vai fazer igual a dupla Selly e Tiago nós não damos conta de dar uma BMW mas você vai ter aí uma moto é 160 cilindrada start da Honda para você o presentão da Moto Aires da Alô TV da Turbinete e de outros parceiros aí que no decorrer da promoção nós vamos noticiar aqui e além disso da moto tem ainda fogão geladeira forno de micro-ondas sanduicheira elétrica liquidificador batedeira pizza coca-cola tem muita coisa bacana vai ser todo dia uma festa aqui para você no acelera caneta chegando aí Patrícia isso mesmo olha só nós ainda viu esse acelera ainda não está de BMW mas falando nisso em BMW antes da gente ouvir eles cantarem Leno conta para nós vai nem uma palinha faz uma capelinha faz uma capelinha não tem jeito de entrar aqui nesse estúdio meninos e não fazer pelo menos uma capelinha olha só a gente quer saber senador Canedo pegou aí ao vivo Leno trouxe Leno essa cobertura dessa entrega mas como que foi essa ideia e outra coisa uma BMW vocês estão demais conta para nós foi assim a gente devido a essa pandemia até para nós mesmos artistas é um momento muito delicado muito difícil porque querendo ou não a gente precisa das pessoas da aglomeração do público aí viemos com essa ideia de poder fazer a diferença nesse momento se para nós é difícil imagina para as pessoas que não tem condição que não tem condição de colocar o arroz o feijão o alimento em geral na mesa e essa live foi justamente para a gente reunir a maior quantidade de alimentos possível para a gente conseguir doar e ajudar essas famílias que estavam necessitadas mesmo para as pessoas entenderem melhor não é a BMW o foco não é a BMW a BMW é um incentivo é um start para a pessoa poder pensar eu posso mais eu posso ajudar então todo esse envolvimento com esse automóvel com esse carro foi mais um chamariz mesmo para as pessoas poderem doar e ajudar com essa com essa engenhoca que a gente fez a gente conseguiu arrecadar mais de 3 toneladas de meio de alimentos muito bacana olha e conta um pouquinho para a gente a história da dupla como é que começou há quantos anos vocês estão na estrada como que está a carreira de Sérgio e Tiago nós somos irmãos não parece não parece o branco do oi meu pai é moreno minha mãe é branquinha aí tem mais ou menos uns 10 anos amou é isso aí é irmão pode amar de amor também senão a gente um fute de reportagem lembra você é irmão tem idade esquisita aqui agora tá normal tem uns 10 anos tem olha a gente começou brincando meu pai sempre foi o patriarca o cara que incentivador isso que sempre chegava com alguma coisa diferente pra nós e de repente chegou com um violão pra mim eu falei cara só o birimbau eu queria era uma bola só que assim eu agradeço muito a ele por ter despertado em nós essa essa vontade que já estava adormecida a gente sempre foi envolvido com música com som com propaganda com todo tipo de mídia então a gente pegou essa deixa e foi encaminhando a gente cantava escondido ficava mentindo mentia que era aniversário do amigo e ia sair pra boate esperava a noite todinha pra cantar uma música às vezes nem cantava às vezes não cantava não olha só parabéns meninos por essa iniciativa belíssimos vocês viu obrigado vocês viram aí gente olha só e essa programação essas três toneladas é isso três toneladas de alimentos arrecadados qual o objetivo pra onde que vai esses alimentos já foi pensado e foi feito planejado essa live com esse objetivo com esse objetivo foi assim juntamos é alguns anos atrás as esposas dos empresários é da Siesp Sese Fiesp as esposas pensavam assim se nossos maridos conseguem fazer alguma coisa nós também conseguimos foram aí que eles fundaram uma instituição chamada Aca Laurencia eles apoiaram nossa causa a gente apoiou a causa deles também fizemos uma campanha através deles conseguimos ainda conseguir chegar a mais pessoas metade desses alimentos acho que foi metade durante toda a divulgação da live a gente já estava recebendo muito alimento essas três toneladas e meios foi agora depois da live a gente recebeu toneladas e toneladas durante a divulgação as pessoas foram se sensibilizando e essa instituição é de uma grande amiga nossa da mãe da Cris que é da Inarco que recebeu o nosso projeto falou assim não eu quero ajudar eu vou fazer parte nossa instituição vai receber os alimentos para a gente poder fazer o direcionamento foi assim que ganhamos mais ainda com a nossa live foi no momento que uma mulher chegou para comprar uma para concorrer para doar para concorrer a BMW falou vou ganhar para mim poder comprar uma cadeira de roda uma cadeira especial uma cadeira especial ela tem paralisia cerebral e um parapódio exatamente foi aí que a instituição juntamente com o clube Mendes Brilhantes que é do Ricardo Queiroz que é nosso empresário conseguiu para essa mulher essa cadeira de roda especial para o filho dela depois ela falou com a gente ligou para nós e falou assim olha agora graças a vocês graças a vocês não graças a Deus quem somos nós aqui eu posso sair na rua com meu filho eu posso passear com meu filho então para nós isso aí já valeu demais a conta os alimentos graças a Deus foi na sequência e foi tudo de bom show de bola eu quero aqui parabenizar viu vocês e vamos já anunciar então quando que é essa próxima live porque quem não viu quem não participou eu tenho certeza viu Célio e Tiago que querem saber falem para nós já anunciei a live de vocês e nós gostaríamos de agradecer né Leno aí já já o Leno despede vocês mas conta para nós a próxima live a próxima live é o seguinte não tem data definida é mais ou menos em setembro final de setembro vamos elaborar os prêmios ver como é que vai estar essa pandemia se o povo vai estar em casa para assistir vai depender muito de tudo os nossos empresários estão todos sentados organizando porque a gente quer fazer um DVD e transmitir ele queremos aproveitar né que vai montar uma estrutura que vai para a gente já poder fazer um material mais legal aproveitar que a gente vai fazer essa live para poder ajudar as pessoas dois em um né exatamente já conseguir fazer um material para a gente já estar saindo dessa pandemia com fé em Deus que a gente vai sair dessa pandemia eu estou torcendo todo dia eu quero estou com saudade do calor das pessoas com saudade realmente de fazer shows para as pessoas aqui em Senador Canedo e é isso aí e pode deixar viu que quando sair a data a gente vai vir aqui na LOTV no Leno na Patrícia e vamos falar com exclusividade para vocês tá certo olha a gente quer parabenizar vocês eu quero mandar um grande abraço ao Tigrão que é o pai de vocês um grande comunicador aqui da cidade e a outra live deles são ousados viu Patrícia estão pensando aí numa Land Rover como prêmio é claro o mais importante é o trabalho social que vem aí por trás de todos esses participação você tem que doar você tem que ajudar porque tem muita gente precisando sim eu vou me despedir dos meninos já já fazendo aí o encerramento com a capelinha aqui de Sérgio Tiago mas a gente quer fazer um compromisso de fazer um programa aqui inteiro com eles de cantar com vocês em breve aí nós estaremos organizando essa participação quero agradecer foi de última hora o convite para eles estarem aqui mas nós vamos fazer isso em breve quem sabe aí nos próximos dias a gente vai marcar com eles aqui tá legal nós que agradecemos ok nós que agradecemos o seu convite tem mais participação aí Osmar olha só pode entrar aqui antes do nosso sorteio o Antônio Ponce que é o Romarinho o negócio é assim ao vivo é assim mesmo tá aqui todos que participaram aí comentaram a gente vai sortear essa live mas antes disso vamos falar aqui com os nossos internautas Patrícia isso mesmo o Antônio Ponce que é o Romarinho lá do Roma também o pessoal do Roma Futebol Clube tá aqui amanhã tem reportagem de vocês olha só a Jailma tá aqui também todo mundo tá esperando essa pizza viu Leno quem mais a Fernanda Marques tá um grande beijo pra você obrigada pela audiência a Jailma também quem mais Leno a Carla Fernanda Patrícia sua presença no campo foi uma honra e fazendo a cobertura seletiva do Roma Futebol Clube e tamo junto Alô Canedo quem aqui participa conosco é o pastor Genilson é sempre nas nossas audiências a Patrícia tamo junto a Carla Fernanda tamo junto a Maria Oliveira olá Patrícia fiquei muito feliz por ver você no campo no domingo obrigado pela cobertura do nosso treino sou uma das jogadoras aqui a Maria Oliveira grande beijo aí a todas as jogadoras sou jogadora do Roma também a Fernanda Ribeiro obrigado aqui pela cobertura tinha um comentário aqui da Jailma tá aqui ó Leno meu amigo não é qualquer mulher com cacife da Patrícia que chega aos 40 com vivacidade de 20 viu mas senti um ciúminho aí risos que a gente brinca muito mas eu conheço a peça depois o nosso querido Henrique Pimenta da Lívia também cumprimentando a gente aqui é nesse clima de família que a gente vai agora fazer esse sorteio pra vocês aí quem vai faturar essa super pizza grandona aqui é a Christopher Aquino Christopher que tá sempre participando conosco aí aí parabéns faturou uma pizza grande o Christopher Aquino muito obrigado pela participação pessoal amanhã teremos muito prêmio amanhã rodada de pesquisa de intenção de votos em senador Canedo e também na cidade de Bonfinópolis você confere é só aqui na Alô TV né e muitas programações bacanas chegando aí na nossa grade daqui a pouco tem o pastor Douglas Boris com o programa é uma luz para você muito bacana muito edificante e é claro a gente conta sempre com a sua participação com a sua companhia vamos embora Patrícia vamos embora Leno quero agradecer um beijo a todos vocês que estiveram aqui nos acompanharam em mais uma live amanhã tem mais live para vocês com mais convidados amanhã tem rodada aí de pesquisa um grande beijo meninos um beijo para vocês viu obrigada pela presença e claro que eles vão fazer uma palhinha ó um beijo até amanhã Patrícia olha você sabe meu coração balança né a Fernanda Marques ela é aqui uma uma como é que fala uma telespectadora fiel né e ela estava aqui ah eu quero alô estou guardando a minha pizza ah não desisto não desista você ganhou uma pizza também olha aí apresentão da Alô TV Fernanda Marques ó quem não chora não mama não come pizza tá bom pessoal muito obrigado obrigado a nossa equipe de produção e vamos encerrar então com a capelinha aqui dos nossos artistas da noite que série Tiago em breve aí um programa especial com eles aqui para você vai valer a pena é claro são artistas que nos engrandece que engrandece a cidade senador Canedo um abraço especial aí ao prefeito Vino Lemes que tem sempre apoiado a cultura aqui no nosso município tá bom amanhã estaremos de volta não esqueça amanhã tem resultado de pesquisa Bonfinópolis e Canedo eu quero amanhã todo mundo ligadinho na nossa live e o pessoal do Roma disse assim ó vamos ter que comprar pizza para janta tá bom encerramos então com a participação de série Tiago meninos muito obrigado tamo junto obrigado vamos lá é com vocês queria agradecer vocês mais uma vez tá bom a toda a equipe aqui da Alô TV e vamos assim a música que está mais tocando nas rádios de São Paulo refrãozinho assim para a galera aprender ó e conta pra sua mãe que você me namora e conta que só ela agora é minha sogra conta, conta que eu já comprei a aliança conta que você está de mudança boa noite gente tchau boa noite tchau